Pedido 18-784 com 14 itens, valor de R$ 413,00, lembrando que o nosso site parcela até 6 vezes sem juros. O primeiro item desse pedido é o kit com 6 catileias adultas, sendo 4 em floração e 2 sem flor, por R$ 169,00. Gente, esse kit está muito lindo, vai bastante plantas variadas, olha isso, em floração maravilhosa, bem enraizada. Vocês estão vendo que é planta de porte baixo, muita planta de porte baixo da pintalgada, a gente variou bastante. Olha a beleza dessa planta, gente, maravilhosa, verde com rosa ali, bem pintalgada, marcas nas pétalas, olha que maravilhosa. Está flâmea ela, bem enraizada também, bem encorpada. Lembrando que são 6 plantas por R$ 169,00. Esse kit vai chegar mais lá para segunda-feira, tá, gente? Olha só que linda essa rosinha, delicadeza, muito bonita, planta com mais de duas frentes, bem forte. Temos também essa daqui, que já é uma cor mais discreta, olha que linda, gente. Cada detalhe, né, maravilhosa, está com duas flores, a outra está abrindo ainda. Olha que interessante, né, uma folha bem verde escuro, mais comprida. Esse kit dá muita variação, gente, porque são muitos cruzamentos que originam essas plantas aqui. Então, a gente consegue variar bastante. Essas são as duas sem flores que vão junto, né, tem essa daqui com esse vegetal mais diferentão, mais alta, né, porte alto. E tem essa daqui, trifoliada, que promete dar flor grande e pinta algada também. Olha que linda que está essa planta, gente. Então, esse foi o kit seis catileias, que vai quatro em floração e duas sem flor. Em seguida, temos o kit com duas catileias adultas, que é a intermédia flâmia, mais a picturata, por R$ 59,90. Olha que legal, gente, R$ 30,00, planta identificada. Maravilhosa, essa é a intermédia flâmia de sementeira, dá bastante variação também na floração. Mas, nesse caso, tem a flor registrada lá no site, tá? Os kits sempre têm a cor da floração lá. Essa daqui é a picturata guararema, floração confirmada também. Ela é cerulha, tá, gente, muito bonita. Últimas unidades desse kit. Também temos nesse pedido o kit com seis catileias adultas, sem identificação, com vaso, por R$ 159,00. Então, aqui é seis sem flor, plantadas, por R$ 159,00. E a gente caprichou também, pegou plantas entolceiradas, gente. Olha isso, que lindas. Tem bastante desse kit, se vocês quiserem aproveitar. A gente varia muito os vegetais, olha isso, gente. E as plantas estão bem encorpadas, tá? Estão bem bonitas. Por exemplo, olha essa daqui, muito bem enraizada. Essa daqui já é mais de porte baixo, ó. Que linda. Bem verde escuro. Temos essa daqui, bifoliada. Todas entolceiradinhas, né, gente? Vai prestando atenção no vegetal, ó. Tá maravilhoso. Seis por R$ 159,00. Olha que planta linda, gente. Maravilhosa. Só a folhagem dela já enche os olhos. E por último, temos essa pintalgadinha aqui de porte baixo, maravilhosa. Olha essa brotação como é escura, gente. Aqui vem cor especial também. Esse kit tá uma maravilha. Seis por R$ 159,00. Desse aqui ainda tem bastante lá no site. Tchau. Tchau.